Despertamento Busquemos sim, meus amigos, ouvir a palavra daqueles que nos antecederam na ascensão à vida superior. Mas antes disso, comuniquemo-nos com os mortos da terra, adensando a assembleia de ouvintes à frente da mensagem da vida imortal. Acordemos com o nosso exemplo e com a nossa fé, os que adormeceram na jornada e guardam o coração rígido ou indiferente. Levantemos aqueles que transformaram a existência em cemitério de impossibilidade, ante o sofrimento do próximo, os que enregelaram os melhores sentimentos no egoísmo estelerizante, os que converteram os bens do mundo em adornos frios e inúteis, os que transformaram o jardim em que respiram num túmulo florido, e os que fizeram da oportunidade de viver, auxiliando aos semelhantes, um cadafalso de ouro a que se acolhem, receando o alheio infortuno, porque há mais morte no caminho humano que no próprio sepulcro, para onde vos dirigis, procurando a revelação da verdade. Entendamos braços vivos e corações ardentes aos nossos irmãos anestesiados no leito da improdutividade suntuosa ou no altar efêmero de fantasiosas prerrogativas. A Terra espera por nós. Trabalhemos, acordando os nossos irmãos do cotidiano, na renovação substancial de tudo e de todos para o infinito bem, porque a própria natureza é luz triunfante e todos nós somos herdeiros da vida universal. Tchau. Tchau.